Vou te emprestar os meus olhos, cê vai perceber Como o teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano se rendeu ao teu Eu virei refém desse amor e eu Confesso a você A vida é minha, mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha, mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Dá uma chance